A cidade de Tambacuri, ah, pode deixar o parabéns, olha lá. A cidade de Tambacuri completa 150 anos, né? Uma programação especial vai ser realizada a partir dessa quarta-feira com direito a shows e um bolo gigante. Bolo gigante é assim. A Alessandra Garcia e Vitor Cui foram até a cidade mostrar um pouquinho da programação pra gente. É, a Alessandra só pegou festança, hein, Alessandra? Hoje eu tô numa cidade, Nicomedes, que eu não conhecia, já tinha passado, mas não conhecia. Uma cidade que eu achei muito bonita, uma cidade que nos recebeu muito bem. A cidade de Tambacuri. Nós estamos especificamente agora na Praça dos Fundadores, a Praça Central, aqui uma praça bem bonita. Aqui ao fundo tem a prefeitura municipal com uma fachada ali, eu amo o Itambacuri, muito bonita. E nesse local aqui é onde vai ser realizada toda a programação festiva das comemorações dos 150 anos dessa jovem senhora Itambacuri. E a programação vai começar hoje a partir de 9 horas da noite. Mas quem vai falar, Nicomedes, pra gente com mais propriedade desse assunto aí, dessas festividades, pra convidar quem está nos assistindo pra vir pra cá, é o prefeito da cidade, o senhor Giovanni Santos. Prefeito, me fala, e aí, essa programação especial pra esses 150 anos? Afinal, 150 anos merece, né? É verdade. Boa tarde, Nicomedes, todos os telespectadores. Estamos aqui na maior expectativa, né? Vamos celebrar com alto estilo, 150 anos da nossa amada em Itambacuri. E pra isso as programações já começam hoje. Hoje, a partir das 21 horas, teremos um show na praça. Depois, logo em seguida, teremos um bolo de 35 metros, né? Que será repartido entre a população. E amanhã, no dia 13, no dia do aniversário da cidade, teremos a celebração de uma missa nessa praça, a partir das 18 horas. Antes, teremos a inauguração de dois marcos grandes da nossa cidade, que é um portal belíssimo na entrada da cidade. E mais um marco que vai marcar os 150 anos da cidade. Teremos a missa e logo em seguida, teremos a apresentação de um coral Canta Cultura, que é da nossa querida Itambacuri também, que se apresentará. E logo em seguida, o show do AD Araújo. E na sexta-feira, começa-se o Festival da Canção. É o FICAM. Estamos resgatando a tradição dos festivais da nossa cidade. Está voltando com tudo, que terá programação no dia 15, 16 e 17, apresentando pra toda a região, pra nossa cidade. Teremos também a participação do cantor Coringuinha, animando aqui com o forró, com o cantor Gasparzinho. E você, o nosso convidado, a vir participar dessa celebração, que marcará a história da nossa cidade. Doutor Médio, que bacana, né? Uma programação muito recheada, diversa, pra todos os gostos. Vou mostrar aqui, Vitor, nosso repórter cinematográfico. Vou mostrar aqui um pouquinho, prefeito, dos preparativos. Olha, o palco já está sendo montado aqui no centro, bem aqui na praça. Tem várias barracas também, né? Vai abrigar aqui. O que tem pro pessoal aqui de lanche? Vai ter lanche? Essas barracas são de quê, prefeito? Na verdade, essas barracas aí são das comidas típicas, bebidas aqui da nossa cidade. Inclusive, a gente faz aqui nos finais de semana, através da Secretaria de Cultura, um movimento com a culinária de Tambacuri, com o artesanato. E então, toda a população vizinha é convidada a estar participando com a gente, não só agora, nas festividades dos 150 anos, mas durante todo o ano a gente tem essa programação nos finais de semana. Olha, Nicomédi, infelizmente, eu não vou poder ficar aqui até a noite pra participar dessa festividade, desse bolo. O prefeito tá aqui me convencendo, na hora que ele falou comigo que vai ter bolo, eu até já pensei, eu falei, opa, peraí, já tô pensando em ficar, tá quase me convencendo. Mas, de qualquer forma, a minha marmitinha do bolo já está aqui, ó, reservada. Vou ver se eu divido com você, viu, Nicomédi? Então, é isso. A gente convida toda a região pra vir participar desse aniversário, dessa festa bonita que começa aqui na comemoração dos 150 anos de Tambacuri. É com vocês aí no estúdio, Nicomédi. Aê, Alessandra gosta do Molina, já levou lá, Lamoniel? Lamazilinha vai colocar, né? Ela é esperta, né? Já deixou garantido com alguém lá, né? Viva Itambacuri, parabéns a todos os munícipes aí, né? 150 anos, não é brinquedo não, tá achando o quê?